Olá, internauta! Está no ar o Boletim da Copa América, a conexão mais rápida do Brasil com as notícias da competição sul-americana. Sérgio Agueiro acredita que é impossível comparar Neymar a Lionel S. Para o atuacante do Atlético de Madrid, o currículo do argentino fala por si. Agueiro disse ainda que o brasileiro é um grande jogador, mas deve ser visto na Europa. Vale lembrar que o próximo desafio dos hermanos é contra a Colômbia na quarta-feira. O atraso da Venezuela no domingo não passou em branco. De acordo com o venezuelano Últimas Notícias, a Comebol multou a equipe em 5 mil dólares, cerca de 8 mil e 500 reais. A demora foi tanta que fez com que a organização cancelasse a execução dos hinos. Já o desentendimento entre o técnico adversário e Neymar não foi punido. O Uruguai, um dos favoritos da Copa América, decepcionou. Nesta segunda-feira, a equipe empatou com a seleção peruana em 1x1. Guerreiro marcou pelo Peru e Suárez pelo Uruguai. Na próxima rodada, sexta-feira, o Peru enfrenta o México e o Uruguai encara o Chile. Duas torcedoras peruanas não se importaram com o frio. Inspiradas na musa Larissa Riquelme, elas deram um show de sensualidade durante a partida com o Uruguai. As peruanas usavam decotes generosos e alegraram os torcedores. Até um celular entre os seios à la Larissa Riquelme, uma delas usou. Também nesta segunda, o Chile derrotou o México por 2x1 de virada. Com isso, a equipe chilena assumiu a liderança do Grupo C. O atacante Alexi Sanches foi o destaque da partida. Praticamente certo no Barcelona, o jovem de 22 anos mostrou muita habilidade. O boletim da Copa América fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais na segunda edição. Até lá!